Então, tudo pronto, vamos receber aqui Rosana dos Teclados e o It Iglesia para cantar a música Esperando Você, vamos lá! Rosana e seus teclados Vem que estou aqui Esperando Você Por que demora assim? Volte logo pra mim Meu amor Não me acostumei a viver sem você Não vou amar a mais ninguém Só você Será que eu errei Em te amar tanto assim? Me diz O que fazer Pra ter você junto a mim? Outra vez Será que ainda pensa em mim? Ou já me esqueceu? Eu não sei Não posso mais viver assim Sem você É tão ruim Rosana e seus teclados Vem que estou aqui Esperando você Esperando você Só você Vem que eu Quero sentir Quero sentir Com você Com você Novamente Oh Oh Yeah 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 Com você novamente Obrigado a todos Obrigada gente, valeu! Nós vamos agora para o último concorrente da noite de hoje E eu queria chamar aqui para ir arrumando aqui os equipamentos O Glauton Macedo, o Laício, o Johnny Guitar Que vão cantar a música Quero Só Você, de Chicabana Olha assim Pois é galera, é um prazer estar aqui com todos vocês Aqui no programa de Dori Carvalho, né? Um programa de grande audiência Vamos assim, vamos lá do Macedo Johnny Guitar e Laício da Cordeon Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Valeu galera, passagem às pedras Parruca tá vendo também O que todos querem é só separar nós dois Você é o que querem e contigo vou te amando Eu não tô nem ainda no que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos separar e tirar você de mim Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Pode ter certeza sem você eu não sou nada Você será pra sempre minha eterna namorada E ninguém faz ideia do quanto eu te amo O quanto eu quero você Eu sou o retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza estarei sempre do seu lado Você é minha vida, é tudo pra mim O início é o nosso amor Todos querem por um fim Querem nos separar e tirar você de mim O nosso amor O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos separar e tirar você de mim Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você 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 Eu quero só você